muito boa tarde a todos quero agradecer a presença de todos aqui que estão nessa tarde conosco e eu gostaria muito de fazer uma tarde muito fluida com a participação de vocês sabendo quem está online aqui conosco então já de cara, já na abertura eu gostaria que vocês participassem conosco pelo chat até para saber quais as prefeituras que estão aqui e a gente comentar com todos quem estão bom, essa tarde é uma tarde muito feliz para mim, é mais um passo que a gente dá em prol da expansão do 5G aqui no estado de São Paulo, nós aqui da Investe com o governo do estado temos trabalhado nessa mobilização com os prefeitos com os secretários e temos feito uma grande mobilização em todas as cidades para que a gente possa criar esse ambiente mais conectado no estado de São Paulo trazer a força por diante que é o estado de São Paulo para as operadoras para os players principais aí da conectividade queria agradecer muito a presença do Caio que vai nos trazer aqui sobre a Investe São Paulo você que ainda não conhece todos os trabalhos da Investe São Paulo ele vai nos falar um pouquinho sobre a Investe agradecer a Patrícia que vai trazer a palavra sobre essa nova parceria aqui do nosso processo de mobilização da cidade de São Paulo para o estado de São Paulo ser cada vez mais conectado então teremos aqui uma grande uma grande tarde com todos vocês obrigado a todos eu tenho eu quero depois falar conforme vocês vão colocando aí no chat cada um das prefeituras estou vendo vários bombando aqui isso é muito bacana de ver vocês participando quero agradecer muito aos nossos diretores regionais que nos ajudaram nessa mobilização para que esse evento chegasse até vocês muitas vezes eu sei que alguns não participam porque as informações não chegam até vocês e isso essa parceria que nós temos feito muito próximo dos diretores regionais tem nos facilitado essa comunicação então muito obrigado a todos vocês todos os diretores aí que participaram ativamente conosco para que as prefeituras seus gestores municipais estivessem aqui conosco sabendo de mais esse passo que nós estamos dando a fim de conectar o estado de São Paulo com o 5G expandir o 5G em todo o nosso estado Caio eu nem vou te apresentar eu vou querer que você se apresente apresente alternativas da Inverse São Paulo é um grande prazer tê-lo aqui conosco além de um grande gerente de projetos tem levado a bandeira do investimento da atração de investimento aqui para o estado de São Paulo então Caio por favor sinta-se à vontade a palavra é sua Obrigado que a gente oferece a gente depende também da parceria dos municípios então quero ficar aqui também meu agradecimento para todos os gestores municipais sempre a gente interage colabora a gente tem amigos ainda espalhados pelo interior também que nos ajudam sempre em todas as nossas atividades aqui na Invest enquanto governo do estado apresentação Bet acho que eu reproduzo aqui ou Caio se você sentir a vontade de reproduzir pode reproduzir compartilha tá tá bom eu compartilho aqui e a gente vai só para me organizar a apresentação se você se organiza eu vou falar algumas das prefeituras que estão com a gente Ribeirão Bonito Itaririco Batão de Adê Mararaquara nós temos charqueada muita gente que eu vou fazer mais lista vai projetando aí não abriu abriu ainda? abriu sim abriu sim tá na tela quer falar quer citar mais alguns Bet fica à vontade Mongaguá Adamantina Itatiba Rotorantim Ubatuba Paula de Lemos que bom gente muito obrigada por vocês estarem em peso aqui Caraguatatuba muito obrigada vamos lá excelente tá o estado inteiro aqui representado isso é muito bom pra nós bom vamos lá acho que é a Agência de Promoção de Investimentos aqui do estado de São Paulo a gente é vinculado via contrato de gestão à Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do do estado governo do estado de São Paulo e a gente nosso principal nossa nossa principal atividade aqui é contribuir para a geração de renda e empregos aqui no estado de São Paulo e a gente faz isso de várias maneiras acho que a gente tem começou principalmente focado muito no apoio a projetos de investimento então a gente oferece todo tipo de suporte para o setor privado para as empresas que estão querendo investir ou vir se instalar em São Paulo ou expandir uma operação já existente e aí na nossa história aqui foram já 337 projetos anunciados ao longo da nossa história de 12 anos a gente foi constituída a Invest em 2010 quando a operação começou em 2010 então acho que já são muitos projetos já tem alguma experiência nesse trabalho de apoio aos prédios de investimento foram 337 projetos anunciados como eu falei que aqueles que foram tornados públicos e aí no estado inteiro a gente tem projeto desde registro até Sertãozinho enfim lá para Aracatuba tudo a gente atuou aí no estado inteiro foram 382,6 bilhões de investimento total que foram atraídos digamos nesse período uma geração aí de quase 230 mil empregos e aí mais recentemente a gente teve a criação do Sport SP liderado pela Bete que vocês alguns de vocês já tiveram contato que é um programa espetacular de capacitação das empresas para exportação e já foram 819 empresas capacitadas para exportar e a gente também começou a ter organizar missões internacionais cada vez mais relevantes numa economia super globalizada então a nossa ideia é gerar emprego e renda para os moradores do estado de São Paulo de várias formas desde trabalhando com a atração de investimentos até a internacionalização das empresas paulistas então esses foram alguns dos nossos resultados e como é que a gente funciona quais que a gente oferece hoje em termos de serviços para as empresas aqui de São Paulo e também para os municípios a gente trabalha com a atração de investimentos como eu falei com a promoção de setores e regiões estratégicas aqui do estado então identificando setores que são mais localizados e tentando contribuir para o aumento da competitividade das empresas da região a gente tem essa prestação de apoio na tomada de decisão dos investimentos privados no estado então a gente auxilia as empresas que tem interesse aqui no estado a identificar o melhor local dentro do território do estado de São Paulo e aí quando eu falo identificar o melhor local é desde identificar a melhor região o melhor município e a melhor área mesmo melhor terreno digamos melhor dizendo aqui em São Paulo a gente tem trabalhado também com concessões e PPPs aí do estado que estão para serem realizados ainda organização de roadshows internacionais com a apresentação da carteira do portfólio de investimentos aqui em infraestrutura sobretudo aqui no estado de São Paulo apoio acesso a fontes de financiamento para aquelas empresas que precisam acessar um crédito maior e aí recentemente também na última gestão a gente começou a abertura dos nossos escritórios internacionais hoje são quatro escritórios um em Dubai outro em Munique em Xangai em Nova York um atendendo cada um dos continentes um para a Ásia outro para a Europa América do Norte e também Oriente Médio então a gente começou com a situação com os escritórios que estão à disposição das empresas paulistas caso vocês queiram maiores informações a gente está à disposição para fornecer também aliás a respeito não só do funcionamento dos escritórios mas também sobre esses mercados caso vocês conheçam alguma empresa do município que tem interesse de começar a atuar vender os seus produtos no Oriente Médio por exemplo ou mesmo para a China a gente pode auxiliá-los com os nossos escritórios a gente tem realizado também missões internacionais como eu falei em que várias empresas se juntam para participar de uma semana de atividades nesses mercados para conhecer melhor realidade local para fazer networking para conhecer possíveis fornecedores então tudo isso a gente também tem trabalhado dessa forma e além desse trabalho dos escritórios internacionais a gente também como eu falei a gente também tem trabalhado na promoção das exportações das empresas paulistas a gente sabe que não é fácil exportar não é um processo simples de se preparar para entrar em algum mercado estrangeiro então tudo isso demanda muito estudo muita organização então a gente tem trabalhado também com essa nessa vertente de o que quando uma empresa sempre quando ela começa a exportar as empresas também se tornam mais competitivas internamente porque elas se organizam melhor e tudo mais então para nós é super importante esse apoio às exportações e além disso a gente tem trabalhado com alguns setores estratégicos que a gente enxerga como importantes para o desenvolvimento do estado de São Paulo nos próximos anos como transição energética economia circular cadeia de fornecimento de fabricação de semicondutores por exemplo são tudo setores aí de alta tecnologia que a gente tem buscado estimular aqui no estado de São Paulo com algumas ações específicas então e aí nossa e tudo isso resumindo a gente tenta funcionar como o que a gente chama de um one-stop-shop para investidores se você conhece alguma empresa que tem alguma dificuldade ou está enfrentando algum gargalo aqui no estado de São Paulo traz eles para conversar com a gente a nossa ideia é que funcionar como a porta de entrada mesmo junto ao governo do estado de São Paulo aqui como a gente tem trabalhado a gente tem promovido São Paulo como um hub tecnológico aqui da América Latina e a gente tem vários municípios que se adequam aqui nessa proposta de serem cidades inteligentes que é isso o próprio tema daqui do nosso encontro já disse respeito a essa modernização de transformar São Paulo num estado em que os municípios estão cada vez mais conectados a gente quer transformar São Paulo nessa base de internacionalização das empresas brasileiras então as empresas paulistas saindo na frente nesse movimento de internacionalização de começar a atuar em mercados estrangeiros e também a gente tem essa visão de transformar São Paulo em uma plataforma para soluções inovadoras em negócios sustentáveis então a gente sabe que as próximas décadas serão super importantes em relação às mudanças climáticas e cada um sente isso de forma de maneira diferente dos seus próprios municípios a gente já tem visto as consequências do aquecimento global de você ter ferões muito quentes invernos muito frios eventos extremos climáticos então a gente tem buscado estimular as empresas que tragam soluções inovadoras para esses problemas e se desenvolvam com negócios sustentáveis então dentro desse desse tema queria fazer o gancho aí para a gente começar a falar um pouco dessa também dessa agenda de investimentos que a gente tem buscado estimular aqui no estado de São Paulo que é essa agenda ESG que muita gente deve ter ouvido falar já está sempre algo que entrou na na mídia começou a ser falado bastante nas revistas de negócio desde a pandemia por exemplo mais ou menos e o que quer dizer ESG quer dizer ambiental social e governança então a agenda ESG em si ela quer dizer uma empresa ESG é aquela que se preocupa com seu negócio não só com lucro mas também com os impactos das suas operações em termos ambientais sociais e também de governança é algo que a gente tem visto cada vez mais e as empresas que se preocupam tem essas preocupações adicionais são aquelas empresas que se tornam mais competitivas e é isso que a gente quer atrair e estimular aqui no estado de São Paulo eu queria dar um exemplo aqui de algumas oportunidades de investimento que surgem com essa agenda ESG aqui no estado a gente tem falado muito aqui na investe de transição energética né e de tratamento de resíduos são agendas aí que a gente acha crê que tem muito a ver com os municípios né porque esses investimentos vão ser realizados nos municípios podem trazer aí bastante geração de renda e emprego a nível local queria mostrar aqui para vocês alguns projetos que a gente tem apoiado aqui na investe por exemplo esse projeto de 280 milhões de reais para construção de uma usina solar no município de Dracena são por exemplo esse investimento em particular ele vai fornecer energia para mais de 80 mil casas é algo que pode ser desenvolvido com apoio aqui da investe caso vocês tenham interesse a gente tem a competência para apoiá-los nesse sentido de construção de usinas fotovoltaicas que não só são boas para o meio ambiente mas também contribuem aí para reduzir a conta de luz dos municípios então essa é uma opção que a gente tem trabalhado tem outras opções também por exemplo em vez de construir uma usina solar numa fazenda a gente tem exemplos aí de energia solar sendo instalada em granjas principalmente na parte em fábricas ou fábricas não em fazendas ou granjas para produção de frango ou de outros de porcos também os investidores tem colocado esses painéis solares em cima no teto para gerar energia também e aí com isso abastecido a própria operação outra oportunidade de investimento interessante é essa em biomassa a gente tem a gente consegue a partir da biomassa de cana-de-açúcar sobretudo que é uma cultura bastante forte em várias regiões do estado a gente consegue produzir energia e dessa forma aproveitar todo o potencial não só de geração de etanol por exemplo de açúcar mas também usar os resíduos para gerar energia a partir do biogás a gente tem várias oportunidades nesse sentido também sendo tipos de investimentos realizados aqui no estado finalmente a gente queria comentar também esse tipo de essa oportunidade de investimento em resíduos sólidos urbanos o que eu quero dizer com isso é aproveitar o lixo dos municípios para gerar energia também em geral esse lixo é reunido e incinerado e aí por meio da incineração e dos gases que a incineração gera a gente consegue produzir energia a partir do lixo urbano o que em vez do município ter que gastar levando todo o resíduo para aterros sanitários os municípios podem se organizar inclusive em consórcios para aproveitar o volume dos resíduos gerados e usar esse lixo para produzir energia economizando a conta de luz e também economizando espaço que pode ser aproveitado para outras atividades aqui peraí que eu voltei aqui aqui é só mais um exemplo de uma usina de recuperação energética que está sendo construída aqui em Barueri próximo aqui da capital que vai abastecer mais de 200 mil famílias então isso já são tecnologias que estão sendo implantadas e que a gente gostaria e a gente consegue apoiá-los apoiar os municípios a também gerarem esse tipo de investimentos atraírem esse tipo de investimentos a gente sabe que a Desenvolve São Paulo que é o banco aqui do estado de São Paulo como se fosse o nosso BNDES aqui paulista a gente consegue linhas de financiamento mais favoráveis para esse tipo de investimento então a gente gostaria muito de estimulá-los a pensarem em soluções desse tipo para os problemas urbanos como geração de energia e principalmente a questão do resíduo sólido urbano e tudo isso faz parte também do movimento de ter cidades mais conectadas mais modernas mais menos poluentes e aí também fazendo o link com o nosso tema principal do nosso painel Bete falar da questão do 5G e da modernização das ações enfim que é super importante mas eu vou deixar esse tema para depois só o último oportunidade de investimento que eu tinha elencado também de aproveitar os dejetos das granjas das criações de porcos por exemplo para gerar energia então você pega literalmente os dejetos dos animais para gerar energia limpa e isso é um projeto que já foi implantado aqui no Rio Grande do Sul algo que a gente pode trazer aqui para o estado de São Paulo também acho que eram essas minhas considerações Bete falar um pouco do que a gente faz aqui na Invest e também elencar algumas oportunidades de investimento para os municípios que tem interesse que fique à vontade para nos contatar a gente pode explicar mais detalhadamente mais pausadamente também as oportunidades de investimento e tudo que a gente faz aqui na Invest obrigado pessoal pela atenção e Bete fica à vontade para dar esse segmento vou aproveitar vou aproveitar até essa sua fala por último e fazer um convite a todos os gestores que estão aqui nos ouvindo a Casa da Invest em São Paulo as nossas portas estão abertas para que você possa pegar o seu telefone e ligar no nosso ramal direto quer falar com o Caio quer falar com a Elisabeth quer falar com alguém de nós estamos abertos a atender vocês a explicar como de fato a gente pode cooperar com cada um de vocês São Paulo é enorme eu acho que vocês concordam comigo cada uma das regiões de São Paulo tem as suas particularidades e a gente quer ajudar vocês a entenderem isso a gente tem feito um trabalho bem amplo com o estado de São Paulo de tentar fazer o apoio necessário para que vocês entendam até qual é o tipo de investimento que podem trazer para a sua área então esse é um trabalho também que a Invest produz e pode ajudar vocês a entenderem quais são os tipos de investidor que pode vir para a minha cidade para a minha região e a gente está aberto aqui a entender a atender vocês eu estou diretamente ligada a duas áreas aqui da Invest São Paulo que é atendimento às prefeituras e a promoção de exportação como o Caio comentou e eu tenho o prazer de atender vocês fazer as pontes necessárias para que a gente possa junto com vocês trazer esse desenvolvimento trazer cada vez mais investidor uma das preocupações minhas quando eu peguei a parte das prefeituras é justamente entender que vocês estão na ponta então vocês nós mais do que nunca precisamos ouvir vocês para que a gente possa trazer a necessidade de entender como poder ajudá-los para que o nosso estado como um todo seja cada vez mais estar em outro patamar estar cada vez mais urgente e tudo isso que o Caio nos apresentou foi nessa preocupação esse novo momento até da Invest São Paulo trazendo a transição energética se preocupando com investimentos nesse sentido voltando o olhar para esse sentido do SG é justamente para que a gente para que o estado de São Paulo esteja em outro patamar de conectividade de SG e tudo mais gente e eu vou confessar uma coisa para vocês eu não dou conta de falar todas as prefeituras que estão aqui com a gente eu vou acabar deixando alguém de fora porque assim o meu papel acabou de fazer as anotações então assim eu vou fazer um agradecimento geral eu vi que tem alguns prefeitos o que eu anotei foi a prefeita Paula de Barretos que está aqui com a gente muito obrigada prefeita ela sempre está participando aqui das nossas iniciativas e todas as prefeituras que estão aqui conosco pelos seus representantes secretários diretores de regionais olha muito obrigada mesmo isso para nós isso é muito importante para que as informações cheguem até você olha lá Secretaria de Desenvolvimento da EEM estamos juntos prefeita muito obrigada então é isso mesmo a ideia nossa é primeiro trazer essas informações do que a Investe tem feito do que tem acontecido quero agradecer imensamente a participação de vocês para a regimentação das empresas para o Sport SP como o Caio falou a exportação não é uma coisa fácil Caio não está na cultura exportadora e vocês que estão nos ouvindo pode dizer isso eu estive em uma cidade recentemente nós estávamos em um auditório com mais de 60 empresários eu perguntei assim quem exporta aqui três levantaram a mão quem já pensou em exportação ninguém levantou a mão gente então isso cada vez nos mostra podemos o Caio você pode colocar aí no chat os telefones nossos aí o telefone da central para que todos tenham então assim nos mostra que o empresário brasileiro ele não nasce para ser um exportador e a gente tem tido grande êxito com a ajuda dos gestores municipais para que as empresas das cidades deles tenham essa consciência de exportação e eu agradeço muito a todas as prefeituras que aqui estão que nos ajudam nessa divulgação do esporte o esporte a gente é um programa de capacitação do governo do estado para as micro pequenas e médias empresas e elas fazem essa capacitação durante quatro meses e elas entendem como fazer as exportações dos seus produtos aí todos os setores entram setor de serviço de agronegócio você que é da região do interior que tem agricultores aí que não querem mais depender só do mercado interno falem com ele fala com as associações falem com os sindicatos falem com as cooperativas para nos procurarem nós acabamos de fechar uma turma com 150 empresários de agronegócio de produto de indústria para que a gente possa realmente alavancar olha lá tabatinga capital nacional do bicho de pelúcia nós precisamos levar os nossos produtos paulistas brasileiros além das fronteiras nacionais nós temos muito mercado fora e a gente tem provado com essas 800 e poucas quase 900 empresas que a gente pode que a gente consegue de 13 a 20% de empresas que começam a capacitação por incrível que pareça já começam a exportar durante a capacitação para que vocês entendam que é possível a gente exportar o micro e pequeno é possível mas claro com estratégia como eu sempre falo em todas as capacitações do esporte então a gente agradece muito vocês estarem aqui porque justamente é nisso que chegam os programas que a gente desenvolve junto com as secretarias a gente tem um programa incrível de internacionalização também com a secretaria de economia criativa da cultura que leva empresas desse setor para fora então são muitas coisas que a gente proporciona o que a gente pode fazer a ponte não é Caio o Caio comentou na apresentação dele que a gente faz a ponte com a desenvolve a desenvolve sempre está conosco se vocês quiserem a gente pode fazer uma outra palestra dessa online trazendo a desenvolve para cá para a gente discutir um pouco mais então se você quiser colocar aí no chat eu quero eu quero eu quero eu quero a gente pode fazer uma nova live aí ó seria ótimo então nós poderemos fazer essa nova live né Caio mostrando o que a gente tem feito e como a desenvolve pode entrar para fazer um investimento dentro disso a gente está com linhas de crédito na desenvolve mais uma Tatiana da Barretos falando seria ótimo você que quer coloca aí no chat porque a gente depois vai coletar outra também a gente pode coletar e montar uma outra live trazendo a desenvolve aqui para a gente falar como que a gente pode trabalhar isso com o município com a Investe São Paulo fazendo apoio e a desenvolve fazendo investimento então assim nós temos tentado fazer várias várias ações para que você sinta esse apoio e sinta próximo de nós como a gente apoiador trazendo investidores nesse segmento mas também fazendo com que as cidades se tornem mais conectadas e mais atrativas a gente sabe que os investidores hoje Caio e aí eu queria que você abrisse um pouco o microfone para a gente falar um pouco sobre isso a gente sabe que os investidores hoje estão procurando cada vez mais a possibilidade de colocar suas empresas em quem já tem essa mentalidade SG e eu acredito que seja isso por isso que a Investe São Paulo preocupada em trazer investidores para cá trouxe essa agenda tão positiva para São Paulo não é mesmo? Exatamente Bete eu acho que não só as empresas estão investindo mais nessa agenda em empresas comprometidas com essa agenda como também o acesso ao financiamento para essas empresas é mais facilitado você tem condições melhores porque a gente sabe e aqui em São Paulo em particular a gente tem uma realização ambiental muito eficaz e muito bem conduzida principalmente pela nossa agência ambiental que é a CETESB então tudo isso tem que estar sempre no radar das empresas que estão querendo investir aqui no estado de São Paulo não é simples a gente conseguir as licenças ambientais e a gente também investe caso as empresas que os gestores municipais tenham com as quais os gestores tenham contato nos seus municípios também se tiverem qualquer problema relacionado a obtenção da licença ambiental a gente tem uma equipe que investe preparada para tentar destravar essa situação a gente ajuda os municípios presta esse apoio aos municípios e às empresas de cada município para a gente conseguir destravar os investimentos aqui no estado de São Paulo a gente teve bastante manifestação aqui do pessoal querendo a desenvolve aqui com a gente me comprometo com vocês aqui com os 300 participantes que estão online conosco de trazer a desenvolve para que a gente possa conversar um pouco mais quais são as possibilidades de crédito para os municípios dentro da inovação dentro dessa agenda tão positiva e é pensando nesse ambiente inovador é pensando nesse ambiente de conectividade de trazer iniciativas que transformem as nossas cidades e por que não dizer o nosso estado em um novo patamar um patamar mais alto é que a gente está pensando em várias agendas várias pastinhas aqui várias caixinhas na Investe São Paulo ligadas a todas as secretarias para que a gente possa trazer cada vez mais soluções programas para que as cidades se tornam cada vez mais atrativas para os investidores e uma dessas agendas como a gente tem aqui no convite o tema do convite é o 5G esse esse trabalho começou inclusive com o Caio gente no ano passado eu acho não foi Caio que a gente trouxe essa agenda para a Investe São Paulo e essa agenda dele passou para mim mas é isso a gente trabalha com todos os setores todo mundo conversa sobre tudo aqui na Investe São Paulo e é um prazer para mim agora tocar essa agenda que o Caio iniciou aqui na Investe e agora está comigo e nesse dia nesta tarde a gente tem um grande prazer de trazer a Patrícia aqui que é a diretora de comunicação da Figa Antenada trazendo essa nova parceria dentro do Tecnocidades dentro do 5G que é uma agenda super bacana que a gente tem trazido para todos vocês desde o ano passado Patrícia muito obrigado por aceitar o nosso convite por estar aqui nós temos 307 participantes agora online eu perdi as contas de anotar todas as cidades que eu queria agradecer cada um deles nós temos prefeitos secretários diretores nós temos muita gente aqui conectada conosco mas eu falei pedir desculpas mas não dá para citar todas as cidades mas eu estou muito feliz por estar você aqui e ter essa oportunidade de apresentar mais essa parceria nesse nosso movimento em prol da expansão do 5G Patrícia a tela é sua fica super à vontade depois a gente volta se vocês tiverem perguntas e respostas depois a gente volta para fazer a rodada de respostas e perguntas e respostas Patrícia boa tarde boa tarde vocês me ouvem bem? muito bem está um pouquinho baixo não sei se é o meu ou se é de todo mundo baixo boa tarde obrigada pelo convite Bete não sei se melhorou melhorou agora? ela fala mais pertinho do microfone que bom estar aqui obrigado pelo convite prazer em estar aqui com vocês é muito importante esse momento para a gente também a gente está bastante à disposição de vocês depois caso haja perguntas e o que a gente trouxe para contar um pouquinho para vocês um trabalho que a gente está fazendo que é um trabalho preparatório para a chegada do 5G em cada uma das cidades eu acho que esse é um ponto importante para a gente debater aqui hoje porque eu acho que toca cada uma das prefeituras que está aqui com a gente hoje então a Paula que está aqui conosco ela vai projetar já já mas eu queria já introduzindo o assunto eu sou Patrícia Abreu eu sou diretora de comunicação da Siga Antenado a nossa razão social é EAF mas a gente se apresenta no mercado como Siga Antenado e nós somos uma empresa de fim específico criada a partir do leilão do 5G então a Anatel quando ela publica o edital foi um leilão não arrecadatório e a Anatel define uma série de quesitos para esse edital além da exploração da faixa do 5G nas cidades brasileiras como um todo a Anatel também define regras para a ocupação da faixa de 3,5 GHz eu não sei se vocês sabem mas o espectro das radiofrequências eles são usados por várias tecnologias a TV digital a TV via satélite o 4G o 3G o 2G enfim todas elas tem uma frequência como se fossem estradas e essas estradas precisam funcionar sem interrupções então quando a Anatel define que o nosso 5G ia ser o 5G puro como nos países mais desenvolvidos ela também define como essa faixa de 3,5 GHz precisava ser ocupada e ela entende nesse momento que tem uma série de questões que precisam ser trazidas e resolvidas nas cidades antes da implantação do 5G e é isso que a gente vem falar aqui hoje porque nossa empresa surge do edital do 5G para fazer todas as atividades de preparação das cidades para que sejam para que as operadoras possam ativar o 5G sem nenhum problema então esse é o nosso essa é a nossa carinha né nós somos a EAF que se apresenta como seja como siga antenado nós somos então uma entidade não governamental sem fins lucrativos e quem constitui a nossa empresa são as empresas que ganharam os lotes nacionais do leilão do 5G a Claro a TIM e a Vivo então esse é o nosso composto né a gente então trabalha muito conectado com a Anatel a Anatel direciona os nossos trabalhos e a gente também atua né para que aí as cidades possam ter o 5G oferecidos aí pela Claro pela TIM e pela Vivo mas não só por elas porque o leilão também teve lotes regionais então espalhados aí pelo Brasil tem muitas outras operadoras que vão trabalhar com o 5G em lotes menores de regiões do país no próximo slide a gente já falei né a gente se apresenta como siga antenado por quê né porque é mais fácil de entender é como a gente consegue chegar melhor diante dos nossos cidadãos né da população que vai ser impactada pelo projeto então siga antenado é um jeito que a gente usa na publicidade a gente usa na relação com a imprensa em todos os canais de comunicação para que a gente seja melhor entendido melhor identificados esse é o principal motivo que a gente cria esse nome para a nossa representação agora vamos entrar num pouco mais de detalhe né o que que a gente tem de missão né a gente tem algumas missões ligadas à implantação do 5G mas aqui toca diretamente né a relação com vocês das múltiplas prefeituras que estão aqui reunidas é a instalação de kits gratuitos de uma nova parabólica a parabólica digital para as famílias inscritas em programas sociais do governo federal então famílias que estão no cadastro único e que dependem da parabólica tradicional para assistir TV são nossos públicos alvo qual a antena parabólica né a gente tem até uma imagem nos slides mais para frente mas eu me refiro aquela parabólica bem grandona que parece um guarda-chuva virado para cima essa parabólica quando o 5G for ativado ela vai sofrer interferência e por isso então a Anatel decidiu lá no leilão que fossem feitas as substituições de todas as antenas das famílias inscritas no cadastro único vale para todo mundo que depende dessa televisão depende desse meio de assistir TV mas a gente está se concentrando basicamente nas famílias que dependem da parabólica para assistir TV aqui hoje a gente atua já em 1812 cidades simultaneamente a gente está atuando o que que chama atuar a gente faz campanha publicitária a gente tem instaladores a gente recebe ligação dessas famílias e a gente agenda a troca da antena parabólica tradicional colocando a nova antena vou mostrar já já a imagem para vocês por que em 1812 cidades o país é muito maior do que isso entre os 5.500 e poucos municípios que a gente tem no país a gente está atuando em 1812 por que? porque é gradual não são em todas as cidades do estado de São Paulo que a gente está atuando por exemplo porque o edital quando ele foi escrito ele define uma regra um cronograma nós começamos pelas capitais depois nós fomos para cidades com mais de 500 mil habitantes depois cidades entre 200 e 500 mil 100 e 200 e agora a gente também já está chegando em cidades com menos de 30 mil habitantes então é um mix de cidades essas 1812 são vários portes de cidades e para atuar em cada uma das cidades a gente tem que divulgar o projeto de instalação das parabólicas gratuitas e avisando para todo mundo que depende da parabólica que eles precisam trocar os equipamentos e com esse trabalho a gente já fez hoje e visto essa semana 750 mil instalações a gente está quase chegando a um milhão esse ritmo de instalações vem crescendo à medida que a gente foi mais para os interiores do Brasil para esse Brasil profundo e esse ritmo a gente está ganhando muita velocidade nas instalações então esse é o nosso contexto mas quando a gente fala de São Paulo que é o nosso próximo slide a gente tem 320 municípios municípios hoje que a gente chama de municípios ativos ativos sobre o nosso ponto de vista são municípios nos quais a gente já tem operação sendo realizada seja do ponto de vista de comunicação seja do ponto de vista de instalação dos kits gratuitos então não são todos a gente tem essa lista de cidades é claro que vocês podem aí ter alguma dúvida caso haja a gente também pode compartilhar com vocês quais são mas todos os meses a gente inclui um set de cidades além dessas agora no próximo mês no início de setembro a gente vai ter mais 200 depois mais 100 mais 150 a gente vai alternando de forma que a gente consiga abastecer todas as cidades com os kits gratuitos e garantir que haja instaladores e estrutura para chegar em cada uma das cidades então seguindo a nossa apresentação o nosso público-alvo e aí eu acho que como a gente trata muito diretamente com o cidadão aqui pode né ter interesse direto aí de vocês todo mundo que tem parabólica tradicional precisa trocar mas a gente se concentra os nossos grandes esforços para falar com beneficiários de programas sociais federais lógico que quando a gente vai para a tv quando a gente vai para o rádio a gente fala com todo mundo mas para atendimento específico tem que ser de fato essas famílias inscritas no cadastro então esse é o nosso público as cidades que estão aqui reunidas hoje certamente vão ter parabólicas como é que isso acontece vocês acompanharam há muito tempo atrás de 2015 a 2019 a substituição da tv analógica pela tv digital então muitos municípios paulistas já tem tv digital terrestre que funciona muito bem nessas cidades a gente vê poucas parabólicas mas quando a gente afasta um pouquinho quando a gente está em outras regiões onde a tv digital terrestre não é tão potente a gente vê que existem muitas famílias que dependem realmente das parabólicas e aí a gente também deve fazer uma menção que as cidades que tem zonas rurais muito mais expressivas também tem mais parabólicas e portanto precisam ser melhor assistidas esse é um ponto importante porque a gente tem esse olhar de garantir que a gente consiga falar bem também com a população que está mais afastada do centro urbano nas áreas rurais sejam sítios sejam assentamentos qualquer que seja característica daquelas famílias que estão realmente um pouco mais nas bordas das cidades no próximo slide a gente divulga muito esse aqui é um ponto importante na hora que a gente pega a parabólica tradicional que é essa grandona ela tem chuviço ela tem chiado às vezes ela perde a programação se ela não está bem apontada às vezes são equipamentos antigos e a troca traz muitos benefícios para as famílias então vai ver uma imagem mais limpa sem sombras um som de qualidade as imagens óbvio são de qualidade digital portanto sem chuvis tem uma oferta muito grande de canais essa oferta de canais ela é hoje em dia tem mais de 80 canais disponíveis no line-up a programação é aquela gratuita então ninguém paga não é uma tv por assinatura é uma tv gratuita e aí no final das contas a gente também tem uma instalação um pouco mais simplificada que tem uma antena de tamanho menor a gente tem canais regionais acabei não falando que está aqui no mapinha do Brasil essa é uma característica interessante porque a parabólica grandona ela só tem um sinal de rede globo record band sbt um sinal nacional a parabólica digital não ela consegue ter sinais regionais e aí outras tantas outros tantos benefícios os equipamentos são mais modernos tem uma padronização do número dos canais então em qualquer equipamento em qualquer receptor o número das emissoras vai ser o mesmo tudo isso acaba apoiando bastante a população no uso no dia a dia do uso dos equipamentos e para assistir a programação no próximo slide eu queria trazer para vocês essa é a foto da parabólica nova então é a parabólica o receptor os cabos e o controle remoto isso é o que vai na instalação gratuita que a gente oferece e próximo slide a gente tem aqui um pouco essa é a parabólica que eu mencionei lá atrás que a gente precisa trocar então todo mundo que assiste TV e que depende dessa parabólica para assistir TV precisa trocar qual a regra repetindo né porque nem sempre é muito simples para a gente a gente tem o seguinte tem que ser inscrito no cadastro único e ter essa parabólica funcionando como eu mencionei que o sinal de TV digital terrestre quando desligaram o analógico ele cresceu muito no país muita gente tem essa antena mas não usa ou ela nem está conectada mais essas pessoas não vão ter direito à instalação só tem direito à instalação gratuita e a receber os equipamentos gratuitamente quem usa e depende da parabólica antiga para assistir televisão esse é um ponto importante que está na diretriz da Anatel está na regra que a gente tem que obedecer vamos seguindo aqui é importante algumas cidades do estado de São Paulo estão com uma campanha ativa quando a gente tem a campanha ativa a gente tem uma regra que a gente fica 180 dias no ar com a campanha mesmo que a campanha tenha terminado como é o caso de Sorocaba Campinas Ribeirão Preto e outras tantas mesmo que a campanha tenha terminado a gente segue com as instalações então a gente não interrompe o processo da entrega do kit e da instalação gratuita a gente só interrompe a campanha mas aí é muito por conta de questão financeira a gente não pode ficar indistintamente anunciando para que a gente não tenha desperdício e a gente tem economicidade aqui é um tema bem importante para a gente então essas campanhas elas estão sempre muito focadas em TV em rádio em digital a gente anuncia muito em portais locais em mídia exterior a gente às vezes envia SMS para quem diz para a gente que quer receber informação a gente atua muito em redes sociais os nossos perfis são bastante seguidos tem muita interação a gente acaba conseguindo se comunicar muito com a população pelo Instagram pelo Facebook pelo Youtube também e a gente trabalha muito conectado com a imprensa a gente divulga releases para rádio a gente cria formas de manter esses assuntos também para os jornalistas acompanhando o processo porque a gente entende que é um serviço de utilidade pública e quanto mais a gente conseguir chegar perto da população tanto melhor para as comunidades e obviamente para o resultado do projeto como um todo então esse é o nosso mix de meios que estão sempre à disposição por 180 dias em todas as cidades pelas quais a gente passar vamos no próximo e aqui ficam algumas sugestões algumas possibilidades de como é que a gente poderia desenvolver um trabalho em conjunto eu sei que vocês diretamente ligados às prefeituras e às regiões vocês estão muito em contato com a população e portanto desde agentes de saúde que vão de porta em porta às vezes até educadores em escolas que estão em contato com os adolescentes com as crianças que são influenciadores dos domicílios ou mesmo quando são procurados através da assistência social seja a secretaria os CRAS e os equipamentos públicos da prefeitura em geral tudo isso é peça-chave para a gente garantir que a informação chegue no cidadão a gente faz a comunicação mas a gente sabe que muitas vezes o corpo a corpo e esse contato que vocês têm com a população ele é muito valioso então aqui é uma forma que a gente vem olhando de oportunidades que a gente pode usar das estruturas da prefeitura para fazer a informação chegar nas pessoas quando a gente começa a gente avisa pela mídia pelas redes sociais acabamos de chegar na sua cidade a gente tem peças só para isso mas a gente sabe que muita gente deixa para depois ou porque não tem um desligamento muito próximo as pessoas não querem estão ocupadas ou não tem quem pedir para ajudar a instalar ou para ligar são muitas as variáveis e a gente sabe também que como isso é destinado a famílias de baixa renda vocês conhecem isso melhor do que a gente elas muitas vezes ficam muito quietinhas no cantinho delas e acabam não tomando atitude então tudo que pode fazer com que eles saibam e tomem atitude de tomar a frente do agendamento tanto melhor a gente não liga para ninguém por segurança de dados inclusive a gente não vai mandando mensagens para todo mundo a gente precisa que as pessoas entrem em contato conosco através do nosso telefone ou através do whatsapp ou mesmo pelo site para que o agendamento seja feito para que seja feito o agendamento para essas famílias então essas aqui são algumas formas de apoiar mas a gente também pode desenvolver com vocês parcerias no próximo slide a gente pode formalizar eventualmente um apoio caso seja necessário para que a gente possa estar em contato com a Secretaria de Ação Social a gente pode desenvolver mecanismo de sensibilização seja para as assistentes sociais para os atendentes do CRAS agentes de saúde educadores a gente pode montar módulos onde a gente conte essa história para eles mostre como funciona e a gente pode ter materiais inclusive para que a gente possa disponibilizar para vocês para usarem no dia a dia na relação com as comunidades e a gente tem a possibilidade de fazer com que esse fluxo de comunicação entre nós e vocês possa ser feito e a gente tem contado bastante com o apoio da Investe São Paulo a Bete e a Carol estão bem à frente disso conosco elas podem nos apoiar nessa ponte com vocês para que vocês tenham esse material também à disposição seja para usar num site ou para deixar um cartazete ou para colocar um material fácil de ser consultado em algum lugar para algum colaborador algum servidor público enfim tudo isso é viável para que a gente possa fazer e a gente tenha essa possibilidade de trabalhar em parceria com vocês então acho que tem mais um slide não não tem mais então eram esses são essas as mensagens o processo de fato às vezes parece complicado mas pensando um pouco só para a gente recapitular a gente entrega kits gratuitos com a nova parabólica digital para beneficiar de problemas sociais do governo federal precisam estar inscritos no cadastro único e a gente precisa ter a parabólica tradicional funcionando em casa para que a gente possa atender essa família todas as demais pessoas que não são de cadastro único precisam necessariamente comprar no mercado local e aí a gente para que eles possam continuar assistindo TV sem interrupção acho que é isso Beth, obrigada Patrícia muito obrigada a palestra nos traz grandes oportunidades da instituição até nos apoiar eu falei iniciei esse evento falando a importância de a gente poder estar próximo deles para mostrar as iniciativas que a gente tem feito os programas que a gente tem envolvidos as parcerias para que os benefícios cheguem até aos municípios algumas perguntas aqui no chat eu queria diminuir o som o pessoal está falando aqui que está muito baixo melhorou beleza ótimo então algumas perguntinhas que vieram aqui no chat queria passar para vocês Patrícia aqui deixa eu ver aqui peraí o Marco Nogueira como o município realiza oficialmente o interesse no programa esse é vocês estão me ouvindo bem? então né esse é um trabalho que a gente vai fazer em parceria com o Inverte São Paulo né Beth eles podem manifestar vocês podem se manifestar e aí a gente não sabe exatamente o que vocês precisariam claro que cada município vai ter uma característica e a gente pode ir desenhando ou apoiando vocês nas peças de comunicação ou nesses treinamentos né não é bem treinamento mas uma sensibilização à medida que vocês sentirem necessidade a gente vai desenvolvendo isso do lado de cá então agora caso haja necessidade de fazer algum termo de cooperação diretamente conosco vamos imaginar que vocês queiram destinar algum servidor público para fazer esse trabalho e para ficar tudo bem claro bem transparente precisa aí eventualmente de um termo de cooperação isso a gente pode caminhar por aqui também se for o caso tá aí a Andréia está querendo a confirmação isso é para os inscritos ou beneficiários de programas sociais federais? isso inscritos no cadastro único que estão conectados a algum programa social federal tá a Luísa Paduan pergunta boa tarde como posso saber onde meu município se encontra no cronograma Patrícia? essa é uma pergunta tranquila a gente tem publicado isso no site a gente tem o nosso site é www.sigaantenado.com.br lá no site tem a lista de cidades então é sigaantenado.com.br barra lista de cidades lá tem todas as cidades que estão sendo que estão atuando sempre que há inserção de novas cidades normalmente no início de cada mês a gente passa a atender novas cidades a lista é atualizada então a cada início de mês vale a pena dar uma checadinha lá porque a gente tem isso sempre publicado no site eu vou pedir para a Paula depois colocar no chat para a gente pode ser Patrícia colocar digitar no site para que pessoas tenham no chat aqui tem uma pergunta interessante com as famílias em situação de vulnerabilidade que estão no Cade mas não tem a parabólica como fica essa situação se elas não tem a parabólica a sigaantenado não pode atendê-las a regra para a nossa operação que vem lá do edital e das diretrizes que foram feitas pela Anatel ela exige que esteja no cadastro único e exige que ela tenha uma parabólica funcionando quem não tem a parabólica não é público-alvo dessa iniciativa eu acho que você já comentou acho não você comentou na sua palestra mas eu acho bom dar uma reforçada tem uma pergunta falando como faremos a solicitação dos equipamentos a solicitação dos equipamentos isso é cada família faz a sua solicitação então nós precisamos que as famílias entrem em contato conosco nós temos o site que é o sigantelado.com.br lá ele consegue fazer a solicitação e o agendamento dá para fazer pelo whatsapp e dá também para fazer pelo telefone por um 0800 é o 0800 729 2404 então qualquer um desses três canais a pessoa precisa ter em mãos o NIS que é o número de identificação social ou o CPF aí com isso a gente consegue identificar aquela família no nosso banco de dados e a gente então faz as perguntas para identificar se ela tem mesmo uma parabólica funcionando e aí a gente parte para o agendamento o agendamento é feito sempre no dia que a família escolhe outra pergunta Patrícia depois do cidadão fazer o cadastro ou atualizar quanto tempo para entrar na base de dados do CID antenado para mim também ficou um pouco estranha essa pergunta mas se você entendeu eu entendi eu entendi só que eu não sei responder exatamente o tempo porque a gente recebe periodicamente bases novas do cadastro único vindas do Ministério de Ação Social através da Anatel a gente recebe a lista do cadastro único sempre que a gente recebe tem adições então nós recebemos uma base em abril recebemos uma agora em final de julho início de agosto certamente todo mundo que foi inscrito entre abril e agosto entrou nessa nova base que a gente recebeu daqui a uns dois três meses a gente recebe outra base certamente haverá novas adições e a gente vai incluindo a medida que a gente vai recebendo mas não é uma atualização mensal para a gente ela é periódica normalmente a cada três, quatro meses então pessoas que se inscrevem agora que passam a fazer parte de qualquer programa sei lá Bolsa Cisterna Tarifa Social de Energia Elétrica Bolsa Família qualquer um desses ela entra em algum momento na base de dados e a gente passa a atender mais à frente lembrando que mesmo que ela esteja nesse benefício federal ela precisa ter uma antena parabólica ativa para ter troca se ela não tem uma antena parabólica e ela ou não tem antena parabólica ela não entra ela não está coberta por esse benefício da EAF a sigla antenada exatamente tem uma pergunta aqui do Adilson você tem alguma ligação com a Conex? não 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 tem não tem a Conex ela é das operadoras né claro tinha Algari etc como não sei se eu posso bom é uma associação é praticamente um sindicato sindicato vamos dizer assim sindicato isso não nós não temos nenhuma relação direta com a Conex a gente tem algumas iniciativas em comum né então em alguns casos a gente apoia um projeto deles ou eles apoiam o nosso projeto mas não é nenhuma ligação efetiva de CNPJ ou de projetos coincidentes a Conex inclusive Adilson trabalha conosco aqui da Inglês de São Paulo para também na expansão dos 5G eles estão diretamente eu até brinco viu Patrícia aí para quem está nos ouvindo o Diogo que é o nosso contato lá ele fala bom dia esposa bom dia Elizabeth porque todo dia a gente está conversando sobre algum alguma coisa do 5G de alguma cidade de alguma coisa que a gente tenha que resolver excelente vamos ver se nós temos mais alguma pergunta vamos ver aqui não nesse nível de intimidade disse o Adilson não está super entendido fica tranquilo eu acho que aqui está o site aqui já colocamos a gente perdi alguma pergunta aqui tem uma aqui é que o meu negócio está rolando ruim aqui como é comprovado o funcionamento da parabólica antiga são duas formas como a gente tem que prestar conta dos equipamentos que a gente instala em residências que estão que são corretas que tem a parabólica ativa a gente faz uma triagem por telefone ou pelo whatsapp ou pelo site ali primeiro então os nossos atendentes eles investigam como beneficiário é claro que a gente faz de um jeito muito carinhoso suave tranquilo porque é difícil descrever não é exatamente muito simples então a gente ajuda aquele familiar a trazer pra gente a informação de como como que ele assiste que equipamento que ele tem a parabólica dele parece um guarda-chuva virado pra cima ou não tá no telhado ou tá no chão a gente faz uma espécie de investigação uma triagem e de acordo com a nossa avaliação com os nossos atendentes eles agendam eles entendem que aquela família tem a parabólica e fazem o agendamento só que quando o técnico vai ele tem que confirmar porque uma das regras ele precisa tirar foto da parabólica instalada e foto da nova parabólica instalada pra ele comprovar pra gente demonstrar que a gente está descumprindo a regra que nos foi trazida pela Anatel então tem essa etapa por voz mas depois o técnico confirma eu acho que a gente também já respondeu mas acho que vale a pena a gente frisar um pouquinho mais Patrícia o Celso Pirani pergunta as famílias residentes na zona urbana e rural tem direito? aí não depende de onde ele está depende do critério que você já falou isso mesmo tanto urbano quanto rural existem muitas mesmo sei lá pega na cidade de São Paulo tem mesmo a cidade de São Paulo sendo uma cidade bem coberta pela TV digital terrestre tem gente que tem parabólica ativa na cidade de São Paulo como acontece em todas as outras cidades aqui de vocês que vocês representam o André Luiz perguntou assim e essa é pra mim o nosso município está na listagem da Siga Antenado como posso entrar em contato com a Investe para obter a parceria para o material de campanha André esse é o nosso grande start dessa parceria da Siga Antenado com a Investe São Paulo para que a gente entre em contato com vocês e a gente comece a caminhar nessa parceria aí então a partir de hoje vocês vão ter uma lista aí das cidades que vão estar trabalhando conosco nessa mobilização dessa campanha da Siga Antenado e a gente vai estar disponibilizando esse material que a Patrícia comentou de comunicação então quando a gente conversou né Patrícia a gente pensou assim vamos montar material que possa colocar no ônibus no açougue do Sr. Joaquim na padaria do Sr. Manuel na UBS em todos os pontos que o cidadão possa ter essa informação e também é por isso que a gente fez questão de frisar da Secretaria de Assistência Social para que a gente tenha também como a Patrícia apresentou os agentes de Assistência Social próximos de nós que eles estão próximos do cidadão que é o que mais vai se beneficiar dessa troca de antena então logo após nosso start aqui nesse evento a gente vai estar entrando em contato com vocês vocês podem também entrar em contato conosco nos nossos canais aí da Inverse São Paulo para solicitar esse material que a gente vai estar disponibilizando vamos lá mais perguntas eu perdi alguma Carol eu acho que tem uma interessante aqui municípios não listados no site tem que esperar para ser inseridos é isso é isso a gente vai gradualmente mas foi o que eu falei todo mês tem municípios novos tá bom eu vou eu vou deixar claro aqui que as perguntas que não forem respondidas aqui a gente pode responder posteriormente Sara Lima pergunta 0800 é o WhatsApp também? sim sim também é o WhatsApp se cadastrar né se colocar na sua listinha o André postou aqui o 0800 mas eu acho que vale a pena depois postar de novo para ficar mais fácil de encontrar e também postar o site por favor porque a gente se perde com tantas com tantas perguntas tem uma pergunta aqui Bex se você me permite que eu acho ela bem importante foi a Keila que perguntou quem já tem antena espinha de peixe não vai ter direito? Keila o fato da pessoa ter antena espinha de peixe não é o que tira o direito dela vamos imaginar que ela tem uma espinha de peixe mas ela tem também uma parabólica funcionando se ela tem uma parabólica funcionando ela tem direito tá aquela família então o que exclui do benefício do kit gratuito é não ter a parabólica funcionando mas se ela tem os dois sistemas funcionando em casa não tem problema ela vai a pessoa se tiver no cadastro único recebe também a parabólica digital Edson Moribe quando o município que não está no agendamento o cidadão pode fazer o cadastro? quando o município não está no agendamento o cidadão pode e ele pode inclusive ele cadastra lá coloca o NIS dele coloca o número do telefone aí quando a gente chegar naquela cidade a gente manda o SMS para ele a gente avisa para aquele munícipe que a gente está chegando naquela cidade a gente tem feito isso com alguma regularidade e isso tem funcionado bem principalmente para quem se interessa porque tem um detalhe como a gente fica na TV e a TV vai para o país inteiro muitos municípios muitos munícipes já estão sabendo e não estão ainda no momento de serem atendidos então a gente captura esse dado e faz a abordagem posterior Andréia qual o papel da Secretaria da Assistência Social nesse serviço apenas na divulgação? aí eu não sei qual é a característica eu sei que cada cada município tem um desafio diferente em alguns casos eu já vi municípios trabalhando deixando bem a cargo do CRAS como o CRAS é um lugar que recebe muita gente ali passou a ser um lugar de muita divulgação com aplicação de cartazes e etc mas às vezes tem algum programa ou às vezes tem alguma atividade prevista da ação social e que pode também ser um ambiente para divulgação da informação vai ter que variar de fato com a atuação de cada prefeitura ok vamos lá bom o material será disponibilizado aonde? Adriana entre em contato conosco aqui nos canais da Investe São Paulo eu vou pedir para o Caio Caio você pode por gentileza colocar de novo o telefone da central aqui falar comigo ou com a Carol que é a minha parceira aqui nessa expansão do 5G e a gente vai começar a disponibilizar esse material que a gente vai receber da Siga Antenado para os municípios eu queria adicionar uma informação Beth que assim a gente pensando nesse trabalho que a gente pode desenvolver conjuntamente a gente não quer obviamente sobrecarregar vocês então nós temos a lista que a Anatel nos entrega e todas as pessoas tem que entrar em contato conosco vocês não precisam se preocupar em fazer triagem ou fazer um trabalho de identificação que foge um pouco do dia a dia de vocês porque eles vão necessariamente precisar entrar em contato conosco é sempre através dos nossos canais é que a gente vai conseguir realizar o agendamento então qualquer pessoa tem dúvida liga pra gente que a gente checa ficou ah não sei liga pra gente que a gente ajuda a gente apoia então o melhor caminho é esse mesmo mobilizar as pessoas para que elas entrem em contato e daqui pra frente a gente segue com aquele contato orientando a família do melhor jeito possível tá Patrícia tem uma pergunta aqui do Pablo o agendamento está sendo liberado para os municípios com maior quantidade populacional se for o caso meu município ainda não está na lista mas cidades vizinhas bem menores já estão existe uma previsão para o meu município entrar na lista Pablo qual que é o seu município eu esqueci de perguntar qual que é o seu município porque eu não tenho aqui o seu município mas você pode explicar um pouquinho pra gente do cronograma Patrícia sim eu explico tem dois aspectos aí Pablo que eu acho que são importantes da gente falar aqui primeiro a gente segue um cronograma da Anatel então ela definiu primeiro começamos pelas capitais depois passaríamos para cidades com mais de 500 mil depois 100, 200 menor do que 30 e depois entre 100 e 30 só que quando a gente foi operando quando a gente começou a trabalhar a gente identificou porque eu não coloquei pra vocês mas tem um outro trabalho que a gente também tem que executar que a gente precisa proteger as parabólicas profissionais sabe aquelas parabólicas grandonas brancas muitas vezes que ali trafega dado de internet ou programação de rádio programação de tv essas parabólicas são profissionais e elas precisam ser protegidas porque quando o 5G ligar elas também sofrem interferência e a gente está substituindo as domésticas mas as profissionais não precisarão ser substituídas porque se a gente coloca um filtro elas continuam funcionando então agora vou fazer a amarração porque pode ter ficado um pouquinho complicado quando a gente começou a olhar as cidades vou dar um exemplo Sorocaba a gente olhou um raio em volta de Sorocaba porque quando ativar o 5G em Sorocaba num raio de 20 quilômetros no entorno de Sorocaba poderia haver interferência aí o que a gente fez ao invés da gente ir lá trabalhar só com as antenas parabólicas profissionais a gente ampliou a distribuição dos kits ali naquele entorno de Sorocaba e às vezes a gente fez algumas manchas podemos dizer assim em volta das cidades considerando 20 quilômetros então sei lá Ribeirão Preto 20 quilômetros e várias outras e com isso a gente acabou pegando cidades menores sim você tem toda a razão então pode ter acontecido uma cidade sei lá de 180 200 mil habitantes não está sendo trabalhada ainda enquanto tem uma outra de 30 mil já com agendamento artigo isso aconteceu por essa escolha porque a gente encontrou uma forma de fazer uma maior sinergia uma vez que a gente já estaria na região a gente trabalhou naquele raio para ser mais produtivos tá é essa é essa característica por isso que eu não sei qual é a sua cidade mas por isso que pode ter acontecido de em volta de você ter e a sua cidade ainda não mas foi uma escolha técnica palmitão é então uma escolha super técnica não foi uma escolha neste caso por porte foi realmente uma escolha técnica tá a pergunta agora é para mim aqui da expansão do 5G deixa eu só tá entrando um monte de pergunta sai da pergunta aqui é minha pergunta pode um pouco ah da lei das antenas Paulo a gente pode fazer sim a gente já fez mas eu posso organizar tanto com a Conex que nos dá essa assessoria jurídica da lei das antenas quanto para a Brintel que é a Associação Brasileira de Infraestrutura de Telecomunicações a gente pode fazer um encontro desse para a gente falar sobre a lei das antenas que é um dos passos também né Patrícia para a expansão do 5G para que o 5G chegue nas nossas cidades se você quiser esse agendamento a gente já tem um evento aqui que eu estou devendo que é com a Desenvolve já vou organizar se você da sua cidade além do Paulo também quiser coloca aí no chat eu quero eu quero eu quero que aí a gente vê as intenções e eu consigo marcar esse momento também como a gente está aqui com a Cida Antenado para a gente falar sobre a lei das antenas tá bom vamos ver se tem mais alguma coisa o sinal 5G está ativo cada cidade terá que ter a lei sim cada cidade tem que disponibilizar a sua lei e aí a gente vai para um outro assunto que a gente vai tratar no outro evento pode ser? senão a gente vai começar a falar de lei de atualização e a gente está aqui para falar das trocas de antena parabólica podemos conversar alguém falou aqui se vai disponibilizar o material parece que tem um evento na cidade eu já perdi aqui já correu mas podemos disponibilizar depois me chama ou a Carol também para que a gente possa conversar sobre isso e disponibilizar o material para você quem sabe a gente já consegue amobilizar a sua cidade aí com material Patrícia mais alguma coisa? mais alguma orientação? acho que é isso assim claro vão surgir dúvidas à medida de a gente começar a trabalhar com certeza e fiquem sempre à vontade para nos conectar esse trabalho é um trabalho muitas vezes de formiguinha vocês conhecem as cidades mais do que a gente então nem sempre é muito simples fazer a mobilização dessa população principalmente quem não depende daquele centro urbano não vai sempre na cidade mas a gente sabe que a gente está cada dia mais treinado para atender a população então a gente acredita que quanto mais a gente puder estimular fazer contato conosco a gente de fato consegue acolher explicar e se precisa a gente entra é super interessante a gente está fazendo a implantação de uma política pública uma política federal que leva benefício para a população existem pessoas que ficam bravas muitas vezes porque apesar de ter antena desligada elas querem elas gostariam de ter isso parte o coração mas infelizmente a gente não tem como instalar e a gente sempre fica muito atento para tentar de fato ser o mais inclusive possível naquela cidade então às vezes a gente tem cidades que podem ter mil parabólicas estimativas de mil parabólicas porque a gente não sabe exatamente aonde está cada família com cada parabólica eu não tenho essa lista detalhada eu sei quem são os beneficiários mas eu não sei se aquele tem e aquele não tem então quando a gente vê famílias que estão mais distantes ou ela está desligada e a família gostaria de ter de fato a gente não pode atender mas a gente fica sempre muito atento para ser o mais claro possível na comunicação para a gente não gerar expectativa que depois pode ser frustrada então esse é um ponto que a gente fica bem atento porque a gente sabe que muitas vezes as famílias ou não se mobilizam muito ou quem se mobiliza nem sempre tem direito mas a gente vai pilotando essa regra para que todos possam ser atendidos foi perguntado se os slides vão ser disponibilizados podemos disponibilizar e eu vou pedir a Paulinha para a gente colocar um último slide com os canais de contato e esses links que a gente publicou aqui a gente põe no powerpoint que aí fica tudo num único lugar para a consulta combinando tá ótimo Caio tem duas perguntinhas para você eu vou fazer aqui para você já para a gente tirar da da frente aqui tirar as dúvidas a primeira é como posso acessar os canais da Invest São Paulo que a gente já colocou no chat vamos colocar de novo site telefone fique super à vontade é a outra não são três na verdade outra pergunta como trazer investimento para a minha cidade isso é uma das perguntas que a gente mais escuta dá uma dá uma palavrinha sobre isso Caio tá mudo Caio pelo menos para mim tá me ouvindo acho que agora agora sim beleza eu acho que o principal Beth é sempre a gente o município está bem organizado né acho que isso o atendimento aquela primeira impressão sempre conta e o município que se organiza se prepara para para esse tipo de demanda sempre sai na frente né a gente conta muito com os municípios por exemplo para nos indicarem os melhores terrenos né onde a empresa pode se instalar e etc então a gente eu acho que esse é um ponto que quem tem quem está identificado quem identifica isso antes sai na frente Caio outra coisa que a gente comentou aqui foi sobre a vocação do município e um dos municípios perguntou como identificar a minha vocação a Inveja ajuda nesse papel a gente pode ajudar sim de alguma forma trocar uma ideia com os gestores municipais sempre tem algo que acho que vale a pena investir por exemplo a questão da geração de energia a partir da biomassa por exemplo é uma coisa muito interessante para aqueles municípios que tem muita produção de cana né ou então aqueles municípios mais para o interior do oeste paulista já podem pensar por exemplo em usinas fotovoltaicas geração de energia limpa por causa da incidência solar né algo que fica bastante evidente enfim entre em contato com a gente a gente tenta verificar como é que a gente pode ajudar tá uma última pergunta para a gente fechar gente é para o Caio na verdade ele colocou meu nome mas eu vou jogar a bola para o Caio Caio é aqui cadê isso é último aqui municípios peraí deixa eu abrir aqui porque fica difícil de eu manusear investimento na área de turismo é uma demanda grande que envolve preparação alcançar clientes etc é a área possível de trabalhar com a Invese São Paulo Caio é sim Beth acho que a gente importante falar que a gente tem uma parceria eu comudo Caio apertei o espaço aqui sem querer a gente tem uma parceria com a Secretaria de Turismo algumas pessoas daqui da nossa equipe são originariamente da equipe do turismo então a gente também tem essa intersecção com o setor turístico a gente pode levá-los por exemplo eu sei que a linha da Desenvolve São Paulo tem uma linha específica para turismo em algumas regiões então eu acho que a gente pode sim trabalhar esse assunto aqui na Invese e apoiá-los com com essa demanda ótimo gente eu queria agradecer muitíssimo Patrícia pelo seu tempo por essa oportunidade que a gente está levando para todos aqui que fizeram parte desse momento desse evento Paula com o suporte de sempre vamos trabalhar bastante para que esse benefício da Siga Antenado chegue até cada um que necessite disso e a gente possa expandir cada vez mais o nosso trabalho Caio muito obrigada por sua explanação e gente a Investe está aberta seja para investimento no turismo ou em outros setores para ajudar você apoiar você para que a sua cidade seja cada vez mais atrativa para o investimento e para que a gente possa fazer um trabalho de levar São Paulo cada vez mais para frente obrigada a todos desculpa porque realmente como eu falei eu não consegui falar todas as prefeituras que estavam aqui nós agradecemos imensamente a presença de todos vocês e nós estamos realmente abertos a atender vocês e a saber o que a gente pode cooperar com cada um de vocês mais uma vez obrigada Pedro que fica aí no escondidinho mas fazendo que com tudo isso aconteça Carol o suporte de sempre falando com cada um de vocês cada um dos regionais muito obrigada uma ótima tarde Caio suas últimas palavras por favor depois a Patrícia e a gente encerra quero só agradecer a todos pela atenção pela participação é um prazer enorme estar aqui nessa tarde com vocês a gente reforça aqui o papel da Invest enquanto parceiros dos municípios a gente está sempre de portas abertas contem com a gente e um abraço a todos para a gente também é um prazer estar aqui falo aqui em nome da Paula e do André que nos acompanham nossa equipe é uma equipe enxuta mas é uma equipe muito engajada a gente é muito apaixonada pelo que faz e a gente está sempre à disposição de vocês eu faço um agradecimento especial a Beth e a Carol que estão apoiando essa iniciativa logo desde muito cedo viram né o potencial que tem para a gente assistir cada vez melhor a população do estado de São Paulo então fica aqui Beth e Carol meu muito obrigado pela parceria pela gentileza de nos convidar e a gente está sempre à disposição porque eu acho que a gente juntos a gente vai realmente não deixar ninguém para trás e fazer com que todo mundo passe até aí muito mais uma experiência muito melhor de assistir TV com direito à informação ao entretenimento e é isso que nos move Obrigada Obrigada a todos com certeza Patrícia a gente vai ter um outro evento desse porque outros municípios vão entrando vão entrando na disposição aí da Siga Antenada e a gente vai ter um outro encontro desse com certeza queridos muito obrigada mais uma vez uma boa tarde a todos e aguardamos aí o contato de vocês estamos à disposição uma boa tarde tchau tchau